O grupo se reúne a cada 15 dias e agora vai contar com uma parceria importante. O café foi para celebrar a união entre o grupo de pacientes e uma fundação especializada no tratamento. A Fundação Amor existe há 20 anos e tem o desafio de tratar não apenas a questão física dos pacientes, mas também o emocional deles. Existe uma dor que é benéfica para a pessoa, para diagnosticar uma doença e ela poder se tratar. A dor do infarto, dor de uma fratura, um cálculo renal, essa é a dor aguda, que é o modelo que é ensinado nas faculdades. A dor crônica é uma dor que se prolonga durante o decorrer da doença, a doença é tratada, curada e ela persiste com a dor crônica. Então ela altera a parte emocional, ela altera a parte social, ela altera a parte espiritual, além da parte física. Então se a pessoa não é tratada, é acolhida e respeitada nas suas queixas, ela vai persistir com o quadro de dor crônica e aí vai levando a um sofrimento muito maior, uma dificuldade maior de sobreviver com a dor crônica. Para amenizar a dor, os pacientes se reúnem no grupo de apoio e tratamento da dor. A Silvia é a presidente. Ela sofreu um acidente em 2009, quando trabalhava como enfermeira. Por causa do acidente, ela usa um neuroestimulador que é ligado à medula. O aparelho ajuda fisicamente, mas são as reuniões do grupo que estão fazendo a paciente superar a dor. Acolhimento humano e o profissional da área hoje que está disposto a trabalhar, porque hoje nós temos médico da dor aqui em Juiz de Fora, né, para fazer o tratamento, mas não temos aonde fazer o tratamento, a não ser que você faça particular. E hoje essa união é justamente para buscar desafogar o SUS, porque nem no SUS você consegue neurologir, isso não tem, não existe. Com a parceria entre a Fundação Amor e o grupo de apoio e tratamento da dor, os pacientes que sofrem de dor crônica vão receber atendimentos gratuitos de psicoterapeutas, fisioterapeutas, assistentes sociais. Tudo isso para ajudar a aliviar a dor constante. Eu precisei sofrer quatro anos, quatro anos, para o médico descobrir o seguinte, depois do trauma você teve, desenvolveu síndrome dolorosa neuropática, porque o lado, esse meu lado esquerdo, tanto o dedo, o punho, é todo dolorido. Ah, eu parei de ter dor? Não, eu não parei de ter dor, eu tenho dor 24 horas. A diferença é que o neuroestimulador medular, ele já me estimula 24 horas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a dor, eu tenho alívio da dor, mas eu consegui ficar livre das drogas, né, tramol, que eu já estava encaminhando para a morfina. Todos os médicos poderão receber um treinamento, que a Fundação Amor vai dar, né, para que na saúde básica, eles possam poder dar o primeiro atendimento para que o paciente não fique perambulando por vários especialistas e todos com a mesma visão antiga de como tratar a dor. Então, a sociedade, quando recebe os profissionais sabendo lidar com aquela doença, ela toda vai ganhar, né. Ganha o doente e ganha a família e as pessoas, até a produtividade, né, porque a maioria das pessoas fica fora do trabalho, né. Então, é possível voltar ao trabalho, mesmo tendo dor crônica.